Superchat, pelo apoio do canal, ele diz o seguinte, Marcelo, como ainda não vende o ROG Phone 5 no Brasil? Você acha que vale a pena comprar em sites como o Aliexpress? Vamos lá, cara. As empresas têm decisões estratégicas. Eu vou falar no final alguns pontos pra vocês entenderem, tá? A gente tá partindo aí pras últimas perguntas, então se alguém quer perguntar, manda a Superchat, manda agora, ou comprar a pergunta lá no Twitch, compra agora, porque eu já vou encerrar já as perguntas, tá? Não vende porque a gente tem uma decisão estratégica. Porque você vai entender no dia que a gente lançar o produto. No dia que lançar o produto no Brasil, um pouco antes, quando a gente começar a fazer já a campanha promocional dele, que começa antes, que a gente vai... Pessoas vão receber convites pra participar do evento online, pessoas da imprensa, influenciadores gamers, você já vai entender o porquê. Tá? Mas... Eu não acho que vale a pena comprar em sites, eu não acho que vale a pena importar. Por quê? Porque é um risco, é um cálculo de risco. Ah, o cara olha e fala, putz, vou pagar mil reais, mil e quinhentos reais a menos. E o cara vai abrir mão de garantia, o cara vai abrir mão de uma segurança de que se der algum problema, o cara vai abrir mão de, na minha opinião, de ter um produto que foi feito pro mercado brasileiro, entre aspas, né? Ele tá pronto pro mercado brasileiro. Tem o lance das antenas, né? Se você compra num país, você compra no outro. Às vezes ele não pega todas as bandas. Tem essas diferenças de moldem, às vezes. Tem que tomar cuidado com isso. Eu tô falando de modo geral isso pra qualquer aparelho, tá? Então, cara, eu não recomendo. Eu acho muito arriscado. Eu acho que é uma economia porca que você faz, porque você pode quebrar a cara feio se ficar sem garantia. Pensa nisso. Então é um tiro no escuro que eu não recomendo. Tá? Outra coisa é... Você gostou do produto? Faz o melhor possível pra você comprar no Brasil, porque tem um time brasileiro trabalhando pra vender aquele produto no Brasil pra fazer possível. E quando você compra fora, você comprou numa AliExpress. Quem vai levar o mérito da sua compra não é o time que tá no Brasil. É o time da China. Entendeu? Tem isso também. Agora, o que eu gostaria mesmo, eu gostaria que não tivesse os impostos abusivos que tem no Brasil sobre eletrônicos que são feitos de propósito pra criar um problema e depois vender a solução. Tá? Então vai lá, coloca imposto de importação gigantesco, aí cria, fala assim, ah, não, fabrica no Brasil que tem redução de imposto. Mas quem criou o imposto? O incentivo fiscal só existe porque existe o imposto. Se tivesse o imposto igual tem no Chile, se tivesse o imposto igual tem na Colômbia, igual tem no Peru, igual tem em uma porrada de países na América do Sul e na Europa inteira, cara, já tava bom. E não precisaria fabricar local e isso ia otimizar toda a cadeia de suprimento e ia fazer o produto importado chegar antes no Brasil, não precisaria fabricar local e você ia ter um produto mais barato no final. Oficial. Porque é assim que a gente opera no mundo todo, mas no Brasil precisa fabricar local. Senão você não é competitivo, tem que fazer tudo certinho de acordo com a lei, né? Uma empresa séria faz isso. Entendeu? E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais ou até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó, pra você ir lá e assistir ele inteirinho. E aí, você quer...